Joga o kit de red que ela se calou com a pede pra ficar Só que o meu bonde é treinado, não é qualquer mina que vem pra somar Mas tá suave de naves de motos, meiotas de carros de água Chave na ignição do patrão, pode pá Tô a caminho da noite porque ela chegou já faz um tempinho Vou buscar aquela mina que tá com sua prima que vive sorrindo Calma, aguenta a pressão que você tá com o fino Bora partir para o baile que hoje nós vamos só depois da 5 Então se joga pro colo do chefe tem Armani Brooksfield E Fleck Jack aqui quem manda é nóis Saiu do interior até a base dos feroz Então se joga pro colo do chefe tem Armani Brooksfield E Fleck Jack aqui quem manda é nóis Saiu do interior até a base dos feroz Cheguei na simplicidade, cidade, cidade pra mostrar o que tem É que nessa cidade as novinhas de Itália quer saber também Elas cola na goma os cara que só na conversa é mó bag É questão de minuto passar no barraco pra fazer neném Então se joga pro colo do chefe tem Armani Brooksfield E Fleck Jack aqui quem manda é nóis Saiu do interior até a base dos feroz Saiu do interior até a base dos feroz Joga o kit de red que ela se calou com a pede pra ficar Só que o meu bonde é treinado, não é qualquer mina que vem pra somar Mas tá suave de nave de moto, meota de carro de água Chave na ignição, tô patrão, pode pá Tô a caminho da noite porque ela chegou já faz um tempinho Vou buscar aquela mina que tá com a sua prima que vive sorrindo Calma, aguenta a pressão que você tá com o fino Bora partir para o baile que hoje nós volto só depois da 5 Então se joga pro colo do chefe tem Armani Brooksfield E Fleck Jack aqui quem manda é nóis Saiu do interior até a base dos feroz Então se joga pro colo do chefe tem Armani Brooksfield E Fleck Jack aqui quem manda é nóis Saiu do interior até a base dos feroz DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas